Chigletura orgulhosamente e praticamente apresenta Os fabulosos Magalhães Chigletura apresenta o caralho, quem gostou essa merda que vejo Eu acho que foi Henrique do Carbone Porra que mau gosto do caralho Henrique Joselita Demorou pra trocar esse som Meta o preio da poltrona Pô, melhor do preio da poltrona Só o Henrique pra gente fingir que eu deixei uma poltrona Só o Henrique pra gente fingir que eu deixei uma poltrona Let's go! Let's go! Let's go! Rock'n Rock'n Roll Radio Bom, caralho Eu tinha agora? Sei lá meu, acho que acabou a luz Porra, como acabou a luz? Como eles vão fazer pra tocar sem luz? Não sei, pergunto pra eles No final eles são os MacGyvers Praticamente Bom, Carbone A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL